Bem, vindo ao canal Padawan Game Plays que vos fala, né? Eu sou Wanda House, e galera, eu estou aqui muito animado, eu estou muito animado, eu estou muito animado, muito animado, muito animado, que saiu finalmente Street Fighter V para PS4 e para PC, no caso tem a minha versão aqui na PC, galera, show de boa. Cara, eu nem sei para onde eu começo, ferro, sobrevivência, desafios, treinamento, cacete, eu não, caraca, eu nem sei, cara, eu nem sei, deixa a primeira coisa eu ver se minhas configurações, cara, eu uso meus botões diferentes, XRYALB, galera, essa aqui é a melhor configuração que existe, XRYALB, na verdade, O X eu sou fraco, né? É porque eu usava no contrário, né? Então é assim, ó, é YLXBBA A, aí, os fracos, os fortes na frente, no caso aqui é o meu controle, os fortes atrás e os médios em cima, beleza? Beleza? Galera, essa aí é a melhor configuração que existe, beleza? Não tem melhor do que essa, personagem favorito é o meu, ok, tá tudo ok, eu vou dar aqui meu, eu vou dar, se aparecer alguém para jogar comigo online, eu vou jogar, não, não vou por aqui, vamos começar aqui, modo história? Primeiro, vamos ver o mal de história de quem? História, roupas, idioma, nada disso, idioma, idioma que está aqui, idioma é para inglês, japonês? Ah, inglês, né? Já prometo, não tem condições, vamos história aqui nessa bodega, vamos história que eu quero ver o louco aqui, vamos fazer história de quem? Por causa do quem? São quatro itens só? Vou quebrar geral então, vamos lá. Mel ainda está fora? Como uma luz... Você está certeza que isso está bem? Devemos realmente ir para uma festa no seu único dia de off? No outro dia eu diria não, mas hoje temos um convite da Miss Konzuki Além disso, o bônus adicionado, sua partida sempre atrapalha os mais fortes lutadores ao redor. Então, você vai para uma festa para entrar em uma luta? Claro, por que não? Eu tenho certeza de que tenho mais ganhos que ele este ano. Que louco isso aqui! Não importa o quão velho vocês sejam, nunca terminam. O que? É assim desde o começo. Você luta bem, mas por que luta? Você só luta por dinheiro? Por fama? Ou você gosta da atenção? Eu luta porque tem um homem que eu tenho que derrotar. Até o dia que vem, eu nunca vou parar. Que bichona! Eu devia ter falado pelas mulheres. Desde então, acho que eu perdia o contato de quantas vezes eu vejo vocês luta. Vocês realmente vão fazer isso agora? Já vou quebrar o Hill agora? Hum, já comecei a me dar uma aqui na minha história. Já vamos, turma! Que grave! Ei, não tem contagem não! Caraca, o Hill está me detonando já! Eita, que delícia! Toma! É cara, isso aqui não é brincadeira não, isso aqui não é para crianças não, né? Caraca! Oh, delícia! Que delícia! Que delícia! Galera, desculpa aí, eu não sou um mestre. Eu sou um semi-mestre. Na próxima tu vai vencer quem? Ou o Hill. Vai vencer nunca, Hill. Pô! Você tá louca! Nunca me ganhou! E nunca me ganhará! Vamos ver para onde a gente vai agora. Não, sou o Penetra Irmão. Ele é o filho do que? É isso? Os três de nós são convidados na festa. Olha! Não coloque em nós! Só deixe-me tranquilamente te destruir! Eu não tenho nenhuma escolha! Do nada o cara diz que quer bater nele. Do nada o cara vai para uma festa. Do nada o cara fala que quer bater nele e diz que... Ah tá bom, com um prazer. O que? Quem é que quer? Quer? Gente, sei lá o seguinte. Os fortes ficam na frente. Por isso que eu falei para vocês que aquela minha configuração é melhor que existe. Os médios ficam em cima. São os que nós menos usamos, entendeu? Toma! Hit set! Que delícia! Não sobra, pode pular, hein? Se pular vai tomar, hein? Eita! Aqui você afasta o cara. Ops, sai! Chega para lá! Uuuuuh! Que feio! Hadouken! Toma! Tomou um Hadouken bonito! Perfeito! Quer dar vozinha? Perfeito! Não tem mais? Devia ter perfeito! Que isso cara! O zoom do saco do cara! Que colacho! Que colacho! Quebrei o cara! Ô Birdy! Você foi pro saco! Você saiu voando! Olha! É... É... Isso tudo para descobrir o cara era convidado, cara! E isso deve ser Mel! Estou muito feliz que você pudesse fazer! Obrigada por nos invitar, Sra. Karin! Oh! Parece que há uma falta de etiqueta! Para fazer amigas, você acertou um campeão premio? Eu estou honrada! Eu não acredito em você! Que feliz! Agora eu vou quebrar essa mulher aqui? Ok! Vamos ver o que você tem! Eu estou certeza de que você está quebrando! Encontre um homem de sua força! Eu estou ali. Eu estou! Eu estou hoje! Eu estou hoje! Feliz! Eu vou deles! Vagabou! Vou tomar um... Esse que eu queria te dar! Olha que bonito! Tomou bonito! Tomou bonito! Eu sabia que eu ia te dar um desse! Eu tava já preparando que eu sabia que você ia pular! Olha meu filho! Olha meu filho ali! Que beleza! Que delícia! Você acha que o Ryu está vindo? Ele está lá lutando contra o Satsui no Hado. Satsui no Hado? Eu não sei o tipo de respostas que ele vai encontrar nessa batalha. Honestamente, eu não sei se existe uma. Mas eu sei, ele vai continuar a seguir em frente. Não importa o quão difícil seja, é só quem ele é. E eu vou fazer a mesma coisa. A mesma coisa sempre! A mesma coisa sempre! Como sempre! A mesma coisa sempre! É isso aí! Vou ser a mesma coisa! Pô! Show galera! Conquistei mais uma história aí! Modo história! Agora eu já posso trocar de roupinha! 100% Ken! Bom! Esse aqui foi o Modo história! Se vocês gostaram do Ken! Fiquem de olho que vão vir mais Modo Stories aí! Falou? Galera! Eu sou muito de audiência de vocês! Até o próximo vídeo! Tô muito animado! Ó! Já começo a aceitar desafios aqui no Street Fighter hein! Quem tiver Street Fighter pode vir pra cima! Que primeiro que eu quero treinar né! Segundo que eu acho que eu sou assim! Entre... Bom! Não vou nem... Mais ou menos não é! Entre bom! Muito bom! Excelente! Supremo! Nível Deus! Eu devo estar entre o bom e o muito bom! Entendeu? Eu não... Nem me botem mais ou menos que eu sei que eu sou bom! Valeu galera! E humilde e modesto! Valeu galera! Agradeço a vocês! Um abraço e até o próximo vídeo! Valeu! Fui!